Quem queira fazer o devido uso, inicialmente não tendo ninguém, eu queria apenas fazer uma retificação. Na sessão passada, no final da sessão, eu falei que semana que vem, dia 20, na minha cabeça, e dia 20, nós arrastamos pelos dias 20, por assim dizer, aí batendo já. E disse que semana que vem iria entrar em vigor a lei que a gente ganhou, este codinome de Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Na verdade, a vigência é já desta quinta para esta sexta-feira. Acredito também que já vai ter algumas chamadas na TV Cidadã, tratando dessa matéria. E, novamente aqui, apenas repetir as mesmas palavras que eu declinei na sessão passada. Só fazendo esta retificação, que é esta semana que a lei já começa a viger. Embora não para todos os entes, mas, inicialmente, para os estados e para os municípios com população acima de 500 mil habitantes, e assim, relativamente, de ano a ano, até abranger todos os entes, por assim dizer, federativos da República do Brasil. Sendo assim, novamente, franquia da palavra. Senhor presidente, eu vou apenas aproveitar o ensejo para solicitar a vossa excelência a inversão de pauta, para que eu possa relatar por último, tendo em vista que o quórum está reduzido no dia de hoje, eu estava contando que daria tempo apenas de fazer um pequeno ajuste em um processo de representação que eu queria trazer hoje para relatar. Assim, como solicitado pelo Conselho do Rodrigo, a inversão da pauta para a sua relatoria. Eu também solicito, antes de adentrarmos a ordem do dia, a possibilidade de leituras de resoluções, alterações regimentais constantes na coordenação de plenário, por gentileza. Eu só queria fazer aqui um alerta, que se por acaso tivermos alguma votação regimental, aguardemos o quórum para a deliberação. Que se hoje não for possível, fica consequentemente adiado para a sessão em que isso possa ser ativo. Presidente, nós temos três projetos de resoluções normativas, que hoje seria aprovação. Não são oito leituras, já foram feitas. Então, são transações regimentais. O quórum, excelências, é um quórum de 5 sétimo, é mais difícil do que aprovar uma emenda constitucional. E hoje o nosso quórum, ele não permite esta deliberação, até o presente momento. Então, vamos aguardar até o final da sessão, que, composto, nós fazemos a deliberação, sem problema algum. Tem uma que vai ser lida na sétima leitura hoje. Perfeitamente, pode. Projeto de resolução normativa altera a redação do inciso terceiro do artigo 22º da Resolução nº 003, barra 2001, que trata da eleição da Cúpula Diretoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da Relatoria da Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, subscritos por quatro conselheiros. Lida em sétima leitura. Lida, então, em sétima leitura, esgotado o... A condição em plenário tem mais alguma leitura a ser feita? Não, esgotada, então, as leituras. Adentramos a ordem do dia. Sendo assim, para a Relatoria, o Conselheiro Fernando Toledo. Senhor Presidente, para esta sessão, por um problemazinho de arquivo lá do nosso gabinete, não foi pautado nenhuma matéria. Portanto, eu não tenho matéria para relatar na sessão de hoje, coisa que deixa ser registrado extremamente raro. Perfeitamente, senhor Conselheiro. Então, tendo em vista para a Relatoria, o Conselheiro Sérgio Ricardo, em função do pedido de alteração de posição de Relatoria do Conselheiro Rodrigo. Seja certa a palavra. Senhor Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador do Ministério Público de Contas, tenho a relatar inicialmente processos que tratam de sancionamento em razão de descumprimento do disposto na Instrução Normativa nº 002-2010, que trata do envio de dados mediante sistema do SICAP, as remessas bimestrais. E já antecipo que todas elas faltaram os responsáveis, não apresentaram defesa e o contraditório. Em razão disso, a decisão é pela aplicação de multa, que, após a Relatoria, eu detalho a respeito dessa sanção. Pois bem, iniciando, eu passo o primeiro processo, é o de número 7387, de 2017, do Instituto de Previdência dos Servidores de Branquinha, o responsável é dos autos, é Breno de Freitas, e refere-se à primeira remessa do ano de 2017. O segundo processo é o 6.620, de 2017, do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Campo Alegre, a responsável é Jéssica Cleide da Costa, e refere-se à quarta remessa do ano de 2015. O processo seguinte é o 6.657, de 2017, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Teutônio Vilela, o responsável é Geraldo Justino da Silva Filho, e refere-se à terceira remessa do ano de 2015. O processo seguinte é o 6.622, de 2017, do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Campo Alegre, a responsável é Jéssica Cleide da Costa, e refere-se à terceira remessa de 2015. O processo seguinte é o 802, de 2017, do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre, a responsável é Isis Roberta da Costa Mainar, e refere-se à quarta remessa do ano de 2016. O processo seguinte é o 15.272, de 2014, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Cajueiro, o responsável é Oséas Ferreira dos Santos. Refere-se à segunda remessa do ano de 2014. O próximo processo é o 6.568, de 2017, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Campo Alegre. O responsável é Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, e refere-se à quinta remessa do ano de 2015. O processo seguinte é o número 7.390, de 2017, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Marechal Deodoro. O responsável nos autos é Thalisson Monteiro, de Alcântara, e refere-se à primeira remessa do ano de 2017. Processo 7.044, de 2017, do Instituto de Previdência Social do Município de Junqueiro. O responsável é o Luiz Diego Teles Gonçalves, refere-se à sexta remessa do ano de 2015. Processo 650, de 2017, do Fundo Municipal de Educação de Olho d'Água Grande. O responsável é Teógenes Egino Melo Lessa, e refere-se à segunda remessa do ano de 2016. O próximo processo é o 651, de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande. O responsável é Erivônia Aparecida de Carvalho, e refere-se à segunda remessa do ano de 2016. O próximo processo é o 6573, de 2017, do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Campo Alegre. O responsável é Jéssica Cleide da Costa, e refere-se à quinta remessa do ano de 2015. O processo seguinte é o 7883, de 2017, do Fundo Municipal de Assistência Social de União dos Palmares. O responsável é Elisabeth Silva Ferreira Melo, e refere-se à primeira remessa, de 2017. O próximo processo é o 820, de 2017, do Fundo Municipal de Educação de Junqueiro. O responsável é Elza Kessley Félix Barbosa, e refere-se à quarta remessa do ano de 2016. O próximo processo é o 645, do Fundo Municipal de Saúde de São Braz. O responsável é Cícera Cristina Costa Borges Silva, e refere-se à segunda remessa do ano de 2016. O próximo processo é o 642, de 2017, do Fundo Municipal de Educação de São Braz. Refere-se ao responsável Cátia Chaves de Almeida, relativo à segunda remessa do ano de 2016. O próximo processo é o 553, de 2017, do Fundo Municipal de Educação de Teutônio Vilela. A responsável, nos autos, é Noêmia Maria Barroso Pereira Santos, e refere-se à segunda remessa do ano de 2016. O processo seguinte é o 6659, de 2017, oriundo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Teutônio Vilela. O responsável, Geraldo Justino da Silva Filho, e refere-se à segunda remessa do ano de 2015. O próximo processo é o de número 10.857, de 2015, do Fundo Municipal de Campo Alegre. A responsável é Tamires dos Santos, e refere-se à primeira remessa do ano de 2015. E, concluindo esses processos que tratam de sancionamento, trago o processo 3.983, de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Tanque Darca. E a responsável é Catiane Kelly Lira Magalhães Silva, e refere-se à sexta remessa do ano de 2014. Portanto, todos os processos tratam de sancionamento em razão do descumprimento da Instrução Normativa nº 002-2010, que trata do envio de dados por meio do sistema SICAP. Verificou-se em todos os processos que foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas. Ante o exposto, voto no sentido de que o Pleno deste Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa no valor de 100 upfals aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso II da Lei nº 5.604, de 1994, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa nº 002-2000, cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este Tribunal de Contas, a crédito do FUNContas, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 6.350, de 2003, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso II, da Lei nº 5.604, de 1994, e artigo 157 a 205 do Regimento Interno desta Corpo de Contas. Cientificar a direção do FUNContas para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201 do nosso Regimento Interno. É como voto em todos os processos, senhor presidente, senhores conselheiros. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo conselheiro Sérgio Maciel. Em discussão e votação, como vota o conselheiro Fernando Toledo? Senhor presidente, eu voto pelo sancionamento dos gestores, com exceção de votar no processo que tem referência ao município de Cajueiro. Me parece que o sistema de água e esgoto de Cajueiro não me falha memória. Nesse processo, eu me faço impedido, então, eu teria que colher o voto do conselheiro substituto para roubar o Código. Nesse processo. Conselheiro Alberto, com vossa excelência, votaria no... Não, seguindo a ordem, como vota o conselheiro Rodrigo Siqueira? Com o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Também acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, mas que fique consignado em ata à manifestação do conselheiro Fernando Toledo. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, tenho ainda a relatar o processo TCL nº 14.247, de 2014, e o processo anexo TC 6.187, de 2014. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, autuada em 22 de outubro de 2014, comunicando suposta situação de inadimplência do município de Porto Calvo relativamente ao pagamento das contas de energia elétrica da Eletrobras Alagoas, referente ao ano 2012, e correndo em despesa indevida de multa, de juros e correção monetária, havendo indícios de dano ao horário e violação à regra estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666, de 93, que trata da obediência à estreita ordem cronológica de pagamentos. Em 28 de abril de 2015, o relator à época, o conselheiro Cícero Amélio, exarou decisão nos autos, referendada por este tribunal pleno, determinando a ciência do representado e o encaminhamento de cópia da presente representação, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para manifestação, em relação às ocorrências apontadas na mencionada representação. Em 11 de maio de 2015, foi expedido o ofício 469, cientificando o representante da decisão proferida por este tribunal pleno. Eu penso que aqui, essa cientificação aqui foi do representado. Só corrigindo aqui. Em 19 de maio de 2015, por meio do ofício 32 de 2015, tombado sobre o número TC 6.187, de 2015, anexo a estes autos, o representado se manifestou sobre a representação... representação... Ele está anexo aqui. Está anexo. Está anexo. Está anexo. Esse canto. Ele está anexo. Você tem que estar anexo. Seu presidente, houve um equívoco aqui da nossa parte da assessoria e esse processo aqui que eu estava relatando não consta da pauta dessa sessão. Então eu vou retirá-lo e peço para desconsiderar o que foi relatado até agora em relação a esse processo. Passo então ao processo de número 8.120 de 2016. Este sim, este conto está na nossa pauta. Trata-se de comunicação do Tribunal de Contas da União acerca de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios realizados no município de São José da Laje durante o exercício 2012. O Tribunal de Contas... Não, não consta. Senhor presidente, aqui eu acabo de ter uma notícia aqui da assessoria de que este processo também não consta na pauta. Então, em razão disso, para minha surpresa, os dois processos que eu tinha agendado para a sessão desta data, a assessoria, por algum equívoco, não pautou ou então não foi publicado. Então, eu peço que desconsidere esses dois últimos processos que foram mencionados. E, oportunamente, eu vou solicitar a inclusão em pauta de sessão futura e trago para apreciação deste Tribunal Pleno. Sendo assim, senhor presidente, eu tenho esgotado a minha pauta para esta sessão. É, que seja consignado em atos e manifestações do Conselho de Sérgio. Na verdade, às vezes, também causa um problema em nossas relatorias, porque há a publicação no nosso sistema de pautas, mas nem sempre isso é repetido na publicação no meio oficial. Isso é fato. Tenho certeza que isso não aconteceu só com vossa excelência, também já foi pego de surpresa quanto a isso. Mas, que seja consignado em nossas palavras, o Conselho de Sérgio, a relatoria do Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar o processo TC 16.857-2017, que se trata de uma representação, na verdade, é um encaminhamento de um relatório de demandas externas da CGU, no qual noticia uma série de irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb em relação ao município de Canapi. O processo tem como responsável o senhor Celso Luiz Tenório Brandão, haja visto ter sido o gestor daquele município dos anos de 2014 e 2015, e eu faço o relatório ainda de forma resumida. A CGU apontou, senhor presidente, algumas irregularidades, na verdade, apontou a presença de 20 irregularidades praticadas pelo gestor em desfavor daquele município. Isso teria gerado, segundo o relatório de demandas externas da CGU, um prejuízo efetivo e potencial no valor de R$ 2.636.000,345. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer da lavra do doutor Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, pelo conhecimento e processamento da presente representação. Eu vou pedir venda, vossa excelência, para adentrar no mérito, por se tratar de algo bastante simples e resumido. Eu verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade na forma de representação, nos termos do artigo 43 da lei orgânica do nosso tribunal e 191 do regimento interno. Verifico que as irregularidades são de natureza grave a gravíssima. Eu posso mencionar algumas como fracionamento de despesa com fuga de modalidade licitatória, superfaturamento de até 581% na compra de fraldas descartáveis, ausência de controle de combustível, irregularidades e impropriedades nos processos de contratação do serviço de transporte escolar, subcontratação integral do serviço de transporte escolar, terceirização economicamente desvantajosa, falha no controle e barra fiscalização dos serviços de transporte escolar, emissão de notas fiscais sem recolhimento do ISS, quantidade de dias letivos cobrados pela empresa JB dos Santos Locações, difere da quantidade de dias letivos apresentados nos calendários escolares, gerando um prejuízo efetivo, nesse caso, de R$ 166 mil. Pagamento em duplicidade realizada à empresa JB dos Santos Locações de Veículos Limitadas, falha nos registros de contabilidade, enfim. Com fundamento nestes argumentos, eu estou votando no sentido de admitir a presente denúncia barra representação, com fundamento nos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno, e determinar também a citação do senhor Celso Luiz Tenório Brandão, prefeito do município de Canapi, no exercício financeiro de 2015, para apresentar defesa no prazo de 15 dias. E aqui eu estou acrescentando o que eu não fazia anteriormente, que é determinar também a citação do controlador interno do município, para apresentar também defesa, o senhor Francisco Barbosa da Silva, posteriormente, determinando a remessa dos autos à diretoria de fiscalização competente, para emissão de parecer o relatório próprio, técnico próprio, e, por fim, após a tramitação pela Defafon, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, dispensando a passagem pela auditoria. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público corrobora o parecer zarado nos autos, foi da minha alavra, e aqui eu faço a sugestão. A depender do lapso temporal, dessas irregularidades, o tribunal poderia já julgar as contas de gestão do gestor referentes a esse período. Ou seja, se as irregularidades aqui forem durante todo o exercício financeiro, acho que nada impede que o tribunal exerça essa competência do inciso 2 e já verificado alguma irregularidade, aproveite a representação da CGU para julgar as contas do gestor se for encontrada um lapso temporal relevante aí no exercício financeiro. Em discussão e votação, eu, excelência, eu queria só espancar aqui uma dúvida. O período que vossa excelência narrou foi o período de 2015. Como o tribunal tem uma decisão recentíssima a respeito do fato gerador, eu fico naquela situação de perguntar a vossa excelência se os fatos geradores somente são relativos ao exercício ou ao bienio 15 e 16. Essa é a minha... Na verdade, são fatos relacionados ao exercício financeiro de 2014 e 2015. 2014 e 2015. Eita, excelência aí. pela decisão mais recente da semana passada do fato gerador 13 e 14 acredito que seja da minha relatoria e 15 e 16 da relatoria de vossa excelência. Eu acredito que essa discussão toda, eu tenho um entendimento pacificado e eu acho que não difere daquele do que foi deliberado na sessão passada. O entendimento pacificado, para mim, que deriva de precedentes já consolidados no tribunal para uma regra geral, obviamente que existem as exceções, eu não estou tratando aqui de uma exceção, trata-se de uma regra geral, seria no sentido de que o relator do bienio mais recente, ele atrairia todo o período antecedente, tendo em vista que o fracionamento, o desmembramento da investigação, da apuração e do processo acaba sendo sempre a pior das opções em virtude de se poder gerar contradições de decisões divergentes. Seria sempre a pior das opções, das escolhas nossas. Com base nisso, eu me senti competente para apurar não apenas 2015, como também 2014. eu confesso a vossa excelência que não discordo de vossa excelência nada do seu entendimento, eu não discordo. Agora, acontece que eu quero registrar isso, que fica consignado em ata, que isso só demonstra, excelência, que no caso passado, o único órgão, a diferença dessa situação para o caso passado, que ao invés de ser a CGU, foi o TCU. Foi um ano só, não é? Foi um ano específico, foi só? Sim, eu só estou falando que, como eu disse, e o senhor Rodrigo até também me acompanha nesse sentido, na discussão anterior, que nós adotássemos uma conduta para todos os casos, foi nesse sentido, e isso nós somamos juntos, assim como também a que não discordo do entendimento dele, com relação a isso, porque realmente essa era a regra geral, era o comportamento do pleno até então, eu só faço esta observação, não vou aqui levantar nenhum incidente, era só esta observação que eu queria que ficasse registrada. Eu gostaria só de esclarecer também que naquela votação, o que havia de divergente e o que foi decidido não contraria o precedente anterior, muito embora tenha sido dito em algumas vezes, inclusive pela presidente, que contrariava, mas eu não consigo enxergar essa contrariedade. o que havia de peculiar naquele caso era justamente porque o período de apuração não coincidia com o período efetivamente comprovado de desvio, de contrariedade ao direito. A discussão foi exatamente essa, que até então o tribunal considerava o período de fiscalização de apuração, porque de fato, como eu falei, fui vencido, não quero trazer discussão de volta, se nós entendemos, mas apenas o período todo foi investigado, embora foi encontrado naquele período. Era só essa a discussão que nós tivemos na, inclusive o órgão ministerial também desse mesmo entendimento do período fiscalizado, embora se encontrasse o fato gerador em determinados meses de um ano, por exemplo, até então foi isso. E V. Exª trazendo isso, não entrando nesse detalhe que abrangeu mais de um período, mas que você está trazendo novamente a questão que é o período fiscalizado, isso chama atenção para isso. Que coincide com o período que houve a... Também. 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 Então, que isso fique consignado em ata, mas que eu aqui apenas já sanei a minha dúvida e V. Exª com a palavra. Mas para que a gente possa certificar, eu posso... Não, V. Exª, de jeito algum, é a praça do tribunal, eu aqui não vou alegar qualquer incidente com relação à matéria e se V. Exª quiser falar, está fechada a palavra, mas já está em discussão, em votação, posso escolher os votos? Sr. Sérgio. Sr. Presidente, eu fico até como... Assim, isso aí, pelo que eu percebo, é objeto de discussão em diversas... Quase todas as sessões que traz essa situação em que o processo trata de matéria em que invade, digamos assim, o bienio da competência de um outro relator, isso volta à discussão. Então, assim, eu gostaria de deixar uma sugestão que V. Exª transmitisse essa sugestão à presidente dessa cor de contas, à conselheira Rosa Albuquerque, no sentido da gente elaborar talvez uma norma regulamentando isso aí, aí eu acho que... Uma norma interpretativa. É, regulamentando e determinando as regras para isso aí, ó. em tal caso, o relator é fulano de tal, é o relator do bienio tal, até a gente evoluir, digamos assim, para um sistema de distribuição processual que, desde da sua origem, sane esses processos desse... em que a matéria aborde questões como nessas representações e outras que eu tenho aqui, de exercícios diversos, tanto exercícios passados como o exercício atual. Então, é importante que nós, esse tribunal de contas, resolve essa questão definitivamente. Eu penso que uma norma ajudaria muito nesse sentido aí. E até mesmo para a gente ficar, cada caso que vem, a gente deliberar de uma forma. Então, isso causa uma insegurança, um atraso na apuração dessas irregularidades. Por exemplo, o processo que eu tenho aqui mesmo dessa questão da inadimplência de contas de energia elétrica da Eletrobras, o período, tem um período aqui que abre uns 2000, 2007, vai até 2015. Eu sou o relator aqui de 2012, bem exatamente no centro aqui. E aí, quem vai apurar isso aqui? Eu vou apurar só 2012? Tem lá também 2007, 2010, provavelmente é outro relator. então é uma confusão danada isso aí. Permite-me, excelência, inclusive nesse caso da Eletrobras, o tribunal tem um outro entendimento. Então, acho que a gente poderia verificar aqui depois na norma para a gente definitivamente afastar qualquer problema em relação a essas confusões. Só isso, seu presidente. Se consignaram as palavras do conselheiro Sérgio Maciel, sendo assim, o conselheiro Rodrigo em discussão, em votação, como se manifesta o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho o relator, senhor presidente. Como se manifesta o conselheiro Alberto Pires? Também acompanho o relator, senhor presidente. Como se manifesta o conselheiro Fernando Toledo? Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator tendo em vista a prática da Corte de Contas. Senhor relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho a relatar também processos de sancionamento. São eles o processo TC 3718 barra 2018 do Instituto de Previdência Social de Junqueiro, tendo como responsável o senhor Paulo Guilherme Barreto Fernandes Filho. Nesse caso, em tela, houve o descumprimento do normativo do SICAP pelo não envio da sexta remessa do SICAP referente aos meses de novembro e dezembro. Trago também o processo 3721 barra 2018 do Instituto de Previdência Social do município de Teotônio Vilela, possuindo como responsável o senhor Geraldo Justino da Silva Filho, também pelo não envio da sexta remessa do SICAP referente ao exercício de 2018. Em ambos os processos houve notificação do gestor que não apresentaram defesa, motivo pelo qual os autos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas. E trago voto no sentido de aplicar multa no valor de 100 ou falso com fundamento no artigo 45 e 48 inciso 3 da lei 5.604 barra 94. É como eu voto, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa. Em discussão, em votação, como vota o conselheiro Sérgio Marcel. Acompanho o relator, senhor presidente. Com o voto o conselheiro Alberto Pires. Também com o relator, senhor presidente. Em voto o conselheiro Fernando Toledo. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator aprovado. Seja um relator. Trago também a relatar os processos de com contas. Todos eles eu estou acolhendo a prescrição ou quinquenal ou intercorrente. São eles os processos TC 7390 barra 2009 7391 barra 2009 ambos oriundos do Lifal possuindo como responsável o senhor Wilson Barreto Prado processo TC 6589 barra 2010 oriundo do IMA Maceió tendo como responsável o senhor Adriano Augusto de Araújo Jorge processo TC 4053 barra 2011 da Câmara Municipal de São Miguel dos Campos tendo como responsável o senhor Lauter Cavalcante pessoa sobrinho processo TC 12843 barra 2010 da Câmara Municipal de Rio Largo tendo como responsável o senhor Luiz Felipe Malta Baias os processos TC 5728 barra 2011 6787 barra 2011 9346 barra 2011 9560 barra 2011 e 11.863 barra 2011 todos oriundos da Secretaria de Estado de Gestão Pública possuindo como gestor o senhor Alexandre Lages Cavalcante os processos TC 19.056 barra 2011 19.059 barra 2011 ambos oriundos do AL Previdência possuindo como gestor o senhor Marcelo Lourenço de Oliveira processos TC 808 barra 2013 809 barra 2013 ambos oriundos da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano possuindo como gestor o senhor Davi Ramos de Barros os processos TC 1047 barra 2013 1277 barra 2013 e 745 barra 2013 todos oriundos da Prefeitura Municipal de Traipu possuindo como responsável a senhora Juliane Tavares Machado dos Santos processo TC 21.72 barra 2013 da Prefeitura Municipal de Iarapiraca possuindo como gestor o senhor José Luciano Barbosa da Silva processo TC 3416 barra 2013 da Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas possuindo como gestor o senhor Alexandre de Mello Toledo processo TC 6702 barra 2013 da Prefeitura Municipal de Jequié da Praia possuindo como gestor o senhor Marcelo Beltrão Siqueira os processos TC 7013 barra 2013 da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores possuindo como gestor o senhor Carlos André Paz Barreto dos Anjos processo TC 7014 barra 2013 possuindo como gestor também o senhor Carlos André Paz Barreto dos Anjos e também oriundo da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores e por fim o processo TC 17012 barra 2013 do Fundo Municipal de Saúde de Minador do Negrão possuindo como responsável a senhora Lousiana Barros Nunes todos eles eu estou acolhendo ex ofício a prescrição quinquenal ou intercorrente determinando o arquivamento dos autos com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do regimento interno do Tribunal de Contas da União estou votando também por dar conhecimento aos respectivos gestores e em remeter cópia integral dos autos à corrigidoria da corte para que possa apurar eventual responsabilidade funcional pelo período de tempo que o processo passou paralisado por fim voto em publicar a presente decisão eu gostaria de fazer só um esclarecimento que o fundamento que vem sendo utilizado agora é diante da impugnação feita a crítica positiva feita pelo Conselheiro Salmo Brito nós estamos invocando o inciso 2 do artigo 169 do regimento interno do TCU minha assessoria também colocou o parágrafo único do artigo 193 do regimento interno do TCA-L e eu vou solicitar que para os próximos votos a gente exclua o parágrafo único do artigo 193 do regimento interno do TCA-L ficando apenas como fundamento normativo do TCU que nós estamos utilizando de forma subsidiária é como eu voto senhor presidente com a palavra o órgão ministerial senhor presidente o Ministério Público opina pela prescrição nas duas vertentes em todos os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo Siqueira em discussão e votação como voto o conselheiro Sérgio Maciel com o voto o conselheiro Alberto Pires com o relator também senhor presidente com o voto o conselheiro Fernando Toledo com o relator senhor presidente excelências eu naturalmente divergendo evidentemente que tenho um outro entendimento quanto a questão dos fundamentos do arquivamento mas como a minha questão de método não trata disso eu faço uma divergência por entender que a pretensa prescrição teria natureza decadencial que o diploma eleito em regra federal utilizado superada a questão decadencial ele não se coaduna com as atividades funcionais do tribunal regular o poder de polícia dentre outras razões que me levam a me comportar e entender dessa forma escritas e também orais que invoco para substanciar a minha divergência aprovado os processos do conselheiro Rodrigo com a divergência do conselheiro Anselmo Brito excelência senhor presidente estou solicitando a retirada de pauta dos processos TC 13.417 barra 2017 do processo 13.418 barra 2017 e também do processo TC 744 barra 2013 que seja consignada a solicitação do conselho Rodrigo em ato sendo assim minha pauta fica esgotada conselheiro Fernando Toledo gostaria de a gente lê-lo de vossa excelência assumir-se aqui a presidência para que eu pudesse relatar os meus processos obrigado senhora para relatar pela ordem do conselheiro Anselmo Brito senhor presidente minha pauta também de hoje é uma pauta do Jairmos que foi sem alguma dessas sessões mais recentes do Supremo vou ouvir a palavra que já tinha utilizado aqui vou copiá-la de mim e deles hoje minha pauta também está raquítica todo esse processo excelência eu trago o processo 754 de 2018 que na verdade excelência eu vou explicar é o gestor do o presidente da câmara municipal de Belo Monte 2004 que nos pede uma prorrogação de prazo para cumprir as determinações constantes no acordo 199 de 2017 processo 9677 de 2006 que foi uma auditoria na verdade auditoria aqui classificada entre nós como inspeção em loco realizada na câmara que na verdade já foi objeto de julgamento pelo tribunal ele pede um prazo para implementar para mandar documentação e eu estou explicando que não cabe adiar quaisquer prazos se fosse o caso não extrapolado caberia o prazo recursal e prazo recursal também não cabe adiamento pelo menos na análise que nós fizemos aqui dos autos sendo assim eu trago o indeferimento do pedido pela impossibilidade de concretização do pedido informando que se houvesse algum prazo este prazo seria apenas o prazo recursal que no pedido em nenhum momento não dá nem a menção que seja isso então estou indeferindo e estou pedindo que esse processo seja juntado aos autos do julgamento a fim de que nós não percamos a informação de todo o procedimento basicamente é isso senhor presidente o gestor o senhor Elcio Pereira de Oliveira presidente da câmara municipal de Belo Monte no exercício de 2004 frente ao acordo 199 de 2017 processo 9677 de 2006 e aqui a excelência quer esclarecer que na sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2017 o pleno julgou irregular esses autos de gestão por outros motivos pela ausência de comprovação dos gastos realizados com as regras de custeio da câmara tendo cedo o gestor efetivamente notificado em 22 de maio de 2018 tá mesmo havendo a publicação normal que foi publicada desculpa em 22 de maio de 2017 a publicação como no voto nós explicitamos que ele deveria ser citado por meio postal em benefício do interessado eu acho que é esse que deveria prevalecer mas como já houve um julgamento não foi pedido de documento não foi manifestação não foi nada só lhe restava o prazo recursal que não poderia concretizar esse pedido e esta é a razão de interferimento senhor presidente muito obrigado é esse meu voto só palavra o mistério público senhor presidente no caso concreto houve a preclusão máxima administrativa portanto o mistério público opina no mesmo sentido do encaminhamento proposto pelo conselheiro Anselmo Brito tem discussão cerra a discussão coloco em votação conselheiro Rodrigo senhor presidente eu já tenho manifestado nesse processo pelo não pelo não acolhimento pelo plenário da corte desse tipo de providência preliminar decisão que se classifica como uma decisão preliminar pela nossa lei orgânica deferimento ou indeferimento de pedido de dilação de prazo isso está relacionado a instrução do processo muito embora não se trate expressamente de citação como previsto na alteração recente da nossa lei nosso regimento interno mas se trata de um ato de impulso processual motivo pelo qual eu voto no mesmo sentido que eu votei diante das propostas anteriores de citação pelo não acolhimento por parte do plenário devolução dos autos ao relator para que possa deferir ou indeferir monocraticamente a solicitação formulada pelo gestor né você queria lançar uma dúvida aqui eu entendo bem divergente do conselho do Rodrigo e queria lançar uma dúvida se fosse um pedido de prorrogação de prazo de uma decisão plenária o relator teria competência para dilatar este prazo ele está pedindo uma dilação de prazo de um julgamento já posto por nós o relator teria na minha forma de pensar o relator teria subjulgando uma decisão plenária não está subjulgando o plenário ele fixou um prazo o gestor ele veio aos autos solicitar um plus esse plus ele não solicita o plenário ele vai solicitar o relator mas é uma decisão plenária do tribunal uma decisão ainda não tem a decisão plenária tem uma decisão que ele concedeu o prazo decisão plenária da corte me faltaria a competência para atuar isso aí eu não tenho nenhuma dúvida eu estaria inclusive como é que é essa situação que o plenário como é que é essa situação como o tribunal tem feito até hoje eu nós o tribunal trazemos o processo para julgamento o relator ou o tribunal ao invés de julgar ainda tem mais isso agravante converte o julgamento em uma solenamento solenamento converte o julgamento em outros procedimentos o tribunal que esse procedimento dande-lhe um prazo de prazo que não é nem regimental é da prazo do tribunal que não tem nada previsto no regimento de 15 dias o relator o interessado observa não tem condições de cumpri-lo sim solicita o relator que traz ao pleno para que o tribunal diga o prazo que nós demos anteriormente nós vamos aqui enastecê-lo claro quem faz o voto para quem solicitar é para o relator eu trago o meu voto entendeu